Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do habitual do meu canal Mas é um vídeo que eu tenho tido vontade de fazer faz um tempo E eu vou fazer porque é veda E no veda vale tudo, né? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as coisas mais legais que eu tenho no meu quarto Pode parecer meio bobo, mas eu sinceramente tenho várias coisas que eu acho bem legais Que vocês vão achar super interessantes e legais E que representam coisas diversas para mim Algumas coisas eu acho legais porque elas tem uma história por trás E algumas outras coisas simplesmente porque elas simbolizam algo pra mim e são legais mesmo Acho que todo mundo tem um pouco disso e eu vou mostrar pra vocês A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é esse quadrinho aqui E à primeira vista ele parece ser um quadro meio normal, de uma mariposa, sei lá Só que quando você olha de perto, você vê que na verdade é uma borboleta Que imita perfeitamente, inclusive aqui olha só a pontinha Perfeitamente uma folha seca Se você tampa aqui a borboletinha, você fica com duas folhinhas secas perfeitas Assim, não tem discussão, é idêntico Uma pessoa não conseguiria distinguir entre essas folhinhas e uma borboleta Entre essa borboleta e duas folhas secas se não tivesse isso aqui E olhando rápido você não vai perceber mesmo E eu gosto muito dela porque assim, pra mim, ela simboliza totalmente a evolução Ela simboliza a coisa mais bonita e a prova mais clara de que a evolução existe e está lá Ela foi selecionada muito provavelmente durante um longo tempo pra ficar nesse estado perfeito Porque quanto mais parecida com uma folha seca ela for, menos predadores ela vai atrair E mais ela vai sobreviver e passar adiante os seus entes queridos, filhotinhos, borboletas ou lagartas Primeiro e depois borboletas Enfim, é muito legal isso e além de ser muito bonito e fica pendurado no meu quarto A segunda coisa que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui Que é tipo um buquezinho de flores Só que é um buquezinho de flores que simplesmente não estraga, não envelhece E eu acho bem bonitinho, sabe? Eu acho bonitinho Elas são como se fossem flores secas e minha tia que me deu Que ela plantou na fazenda dela, colheu e botou aqui e tudo mais Quer dizer, não botou aqui, ela me deu e eu botei aqui E eu também gosto dessa coisinha que eu uso de vaso porque eu que fiz Eu usei uma lata de Pringles e aí eu fiz essas coisinhas aqui Eu acho bonitinho, não dá pra botar lápis, então eu decidi colocar essa plantinha E se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo ensinando como fazer isso aqui com uma lata de Pringles E é isso, gente A terceira coisa que eu quero mostrar pra vocês é esta bola de cristal Não, brincadeira, isso não é uma bola de cristal Mas isso é uma ecosphere O que é uma ecosphere? Uma ecosfera Ela é uma esfera autossuficiente que contém vida Ela simula um sistema fechado, como o nosso planeta, que é um sistema fechado E ela tem ar, água, planta e um camarãozinho Sim Ela não precisa de nada além do que está aqui dentro pra sobreviver Eu já tenho ela há um ano e os camarãozinhos estão vivos, as plantinhas estão vivas E ela só precisa de um pouquinho de luz Então eu deixo na minha estante e às vezes eu dou uma olhadinha nos camarãozinhos Eu vou tentar mostrar pra vocês Isso aqui é muito lindo, eu acho isso muito bonito Aqui, gente Se vocês podem ver, talvez vocês vejam os camarãozinhos aqui dentro Olha só que lindos eles passando ali Eu acho isso muito lindo, sério Vou deixar na descrição do vídeo o link pra vocês, se vocês quiserem comprar isso aqui Dá pra comprar pela internet e tal E é muito legal Quarta coisa que eu quero mostrar pra vocês, talvez vocês achem meio bobo Mas eu acho muito legal Que é isso aqui Isso aqui é uma foquinha Meio boba, de plástico Made in China Sem graça, né? Só que ela tem uma história por trás A história é que eu estava numa viagem a Nova York Enquanto eu estava morando lá nos Estados Unidos E quando eu estava saindo do museu Eu vi um pássaro do nada passar por mim, enrasante E pegar um negocinho que estava no chão E eu pensei, nossa gente Aquilo é uma lagarta, um peixe? O que é aquilo, sabe? Uma minhoca? Como que vai ter uma minhoca na calçada? E aí eu vi só o pássaro muito bolado Brigando com aquilo Ele parou no chão e depois largou aquilo lá Eu fui olhar e era isso aqui Coitadinho do pássaro E ele achou que isso aqui era alguma coisa pra comer E aí eu achei legal de guardar como uma lembrança desse momento Porque eu estava viajando e... Enfim, bonitinho A quinta coisa que eu quero mostrar é ela ali Uh! Ela A Marie Curie Pra quem não sabe A Marie, ela é a primeira E até hoje única pessoa no mundo A ganhar dois prêmios Nobel Na área de ciência Porque da paz não vale, né? Teve um cara que ganhou da paz, mas eu não sei quem é também E depois eu posso falar um pouquinho mais da história dela Mas a história dela é muito legal Ela é extremamente inspiradora Ela lutou muito Ela teve que enfrentar muito machismo na época dela Ela enfrentou preconceito de vários tipos Por ela ser estrangeira na França E eu posso contar melhor a história dela em outro vídeo Que eu teria o maior prazer de falar pra vocês E agora eu vou mostrar ela de pertinho Aqui pra vocês verem Ela é muito bem feita Tem aqui a inscrição com o nome dela E tanto esses tubos de ensaio Quanto isso aqui Brilham no escuro Porque ela era radioativa Ela que descobriu o rádio O elemento que dá o nome radioativo A sexta coisa que eu vou mostrar São duas coisas Que é essa plaquinha Que tem o meu nome E fica em cima da minha cama E essa borracha Gigantesca Que são duas coisas de lembranças de Las Vegas A borracha eu acho legal Porque ela é Ah, tá de cabeça e borracha Valeu, Amanda For big mistakes Ela vai durar a minha vida inteira Muito provavelmente E isso aqui porque eu achei bonitinho mesmo É meio bobo Mas é uma lembrança legal A sétima coisa que eu vou mostrar É também de Nova York Do Museu de História Natural E é na verdade da Amanda Mas é muito legal E fica no meu quarto também Que é um ônibus espacialzinho Da... Ele é um ônibus espacial Escrito NASA e tudo mais Tem um vídeo em que eu mostro Eu lá no Museu de História Natural Eu vou deixar esse vídeo no final Deste vídeo aqui Pra vocês verem E isso aqui a gente comprou Num planetário que tem lá Ele tem bastante detalhes e tal Abre É muito bonitinho Enfim Aqui A oitava coisa É essa bandeirinha Que vocês provavelmente já viram Em outros vídeos meus Essa bandeirinha Ela é mais legal pra mim Por causa da história dela Porque eu sinceramente não faço ideia Quem me deu essa bandeira Foi no ano novo Que eu passei lá nos Estados Unidos E foi bastante doido o ano novo lá E a gente foi voltando Do Penn's Landing Que era o lugar onde tinha os fogos Até em casa a pé A gente no meio do caminho Tinha muita gente Tipo voltando do Réveillon de Copacabana Sei lá Aquele monte de gente E a gente começou a meio que interagir Com as pessoas E aí eu peguei isso E um outro chapéu De mexicano verde Que eu deixei lá nos Estados Unidos Porque não cabia na minha mala De pessoas aleatórias na rua Que eu não roubei delas Elas me deram Mas foi meio tipo Ai que legal Poxa posso ficar com isso E enfim Foi uma lembrança legal Então eu gosto dela E as vezes eu deixo no meu vídeo Como eu não estou mais nos Estados Unidos Eu não deixo mais Mas A nona coisa que eu vou mostrar pra vocês É isso aqui É meio bobo Mas é uma mini music box Ela é daquelas coisinhas Sabe que você Ó, vira E ela faz musiquinha E ela toca Here Comes the Sun Do Beatles E eu vou tocar por cima Enfim, é simplesmente fofo E eu adorava esse tipo de coisa Quando eu era criança Tinha uma na casa da minha avó E eu vivia rodando aquilo É legal É bobo, mas é legal A décima coisa que eu gosto É este quadro aqui Que obviamente foi a Amanda que fez E esse quadro é meio que uma referência A um vídeo meu Que eu posso deixar também no final do vídeo Linkado pra vocês E na descrição Que é um vídeo onde eu mostro um dia meu nos Estados Unidos E nele eu disseco um cérebro de cabra E aí a minha irmã E aí a minha irmã fez uma cabra Comigo enfiando a mãozinha da luvinha Que vocês estão vendo ali Dentro do cérebro da cabra Meio aleatório, mas é legal E a décima primeira coisa, claro É aquela luva Que vocês veem ali E eu penduro ela nos meus vídeos Faz muito tempo Desde o começo, eu acho E eu faço isso porque Eu gosto muito das luvas Azuis dos Estados Unidos Eu não sei porquê É uma das coisas que eu percebi A primeira diferença que eu vi lá Quando eu fui no laboratório E eu vi que as luvas não eram brancas As luvas eram azuis E não tinha aquele pó, sabe? Dentro da luva Que deixa sua mão toda branca E virou um fetiche meu Assim, roubar luvas Em todos os laboratórios que eu ia Eu pegava luvas de cores diferentes Roxa, amarela, laranja A décima segunda coisa Também é meio boba Mas é isso aqui Que é uma Uma bolsinha de maquiagens Que tá escrito aqui Real E do outro lado Fake É... Enfim Real fake Real fake Eu achei legal Além de bonito Eu achei legal Tipo É, maquiagem mesmo É fake Eu Sou real fake E eu não tô nem aí E... Enfim Silly A décima terceira coisa Que eu tenho É esse símbolo aqui Da Eiffel Porque eu acho bonitinho Porque eu estudei lá Eu acho legal Ter alguma lembrança De que eu estudei Naquela universidade Que foi uma experiência Muito boa pra mim E a décima quarta É isso aqui Que como vocês podem ver É um organizador de papéis E eu acho isso muito útil Porque eu sou super desorganizada E eu acho ele muito bonitinho Porque ele é, sabe Meio pixelado Ele também vem com essa Canequinha pixelada Que serve como Porta-trecos E lápis Enfim Enfim Eu tenho isso há muito tempo E eu gosto muito disso E por último Mas não menos importante Tem esse livro aqui Autografado Do Miguel Nicoleres Eu gosto muito do trabalho Do Miguel Nicoleres Como cientista Pra quem não conhece Por favor procure aí Que... É bem interessante O trabalho dele De interface cérebro-máquina Eu acho que isso é o futuro E um amigo meu Conseguiu encontrar ele E me deu na época O livro autografado Então foi isso pessoal Espero que vocês tenham gostado E se divertido Com as coisas que eu mostrei E... Eu quero criar uma tag Coisas mais legais que eu tenho Eu quero que as pessoas mostrem As coisas que elas mais gostam Que mais tenham significado pra elas Coisas diferentes Que elas possam compartilhar Eu acho legal ver O que é uma lembrança Ou algo diferente que a pessoa tem E eu quero botar nessa tag Já a Nayara Ratacasso Chequem o link do vlog dela Aí embaixo E a Natasha Ratacasso Que são irmãs E eu também quero taguear A Madhu Magalhães Ela gosta dessas artes plásticas Eu aposto que ela tem Muitas coisas legais A tag pode ser com quantos números De coisas as pessoas quiserem Porque eu acho que nem todo mundo Tem um milhão de coisas Ou só tem, sei lá Cinco ou quinze Enfim, a pessoa escolhe O número de coisas Que ela quer mostrar E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Amanhã a gente se vê Porque é Veda E Veda tem vídeo todo dia Beijo Tchau 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 Tchau